Olá! Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Tio, do José de Alencar. Esse aqui então é o segundo livro da lista de leitura obrigatória da FUVEST, que nós vamos discutir aqui no canal. No domingo passado nós discutimos o Memórias Póstumas de Brascubas, caso você não tenha visto o vídeo, o link vai estar lá embaixo. E no domingo passado também eu coloquei aqui no canal um vídeo só com dicas para quem vai prestar o vestibular, dicas para quem precisa ler ainda os livros daquela lista de leitura obrigatória, certo? A maioria dos livros que estão na FUVEST, aliás todos eles, estão na lista da Unicamp também. Eu vou ver, tá gente? Não prometo nada, mas provavelmente eu vou conseguir sim colocar também os contos, né? Não tem livros completos, tem por exemplo um conto do Sagarana, um conto da Clarice Lispector. Eu vou tentar colocar esses livros que estão na Unicamp e não estão na FUVEST também aqui no canal, tá bom? Mas vamos ver direitinho como é que eu vou conseguir me organizar, então, né? Enfim, vamos ver, vamos ver como é que isso vai acontecer. Por enquanto, todo domingo às 10 da manhã tem um vídeo novo discutindo um dos nove livros da FUVEST, certo? Esse aqui então é o tio do José de Alencar, e eu preciso dizer para vocês que José de Alencar não é nem de longe o meu autor preferido, tá? O meu autor brasileiro preferido. Eu tive muita dificuldade em ler José de Alencar na escola. O único livro dele que eu me lembro de ter lido, de cabo a rabo, foi assim, disparado, um dos livros mais difíceis da minha vida, que foi o Tronco do IP. Não sei se vocês precisaram ler esse livro para a escola também. Eu nunca li o tio, essa aqui foi a minha primeira leitura, e por incrível que pareça, sim, eu gostei bastante. Então, sei lá, 15 anos depois, né? A gente já com outra cabeça, com outra tolerância, enfim, de repente José de Alencar nessa fase atual, agora, para mim, tá mais palatável, tá mais tranquilo de se ler. Apesar de que esse livro aqui, gente, a primeira metade dele é altamente descritiva. A obra toda dele é dividida em diversas fases. Esse livro aqui faz parte da fase regionalista. Esse livro se passa no interior de São Paulo, nas imediações ali de Campinas, Piracicaba, até Itu é mencionado aqui também. Itu era uma vila ainda, nem cidade era considerada. E alguns personagens faziam longas viagens a cavalo para a capital, né, para São Paulo. Então é isso, os primeiros capítulos são bem pesados. Ele vai descrever com muitos detalhes a Fazenda Palmas, com muitos detalhes a região ali onde fica essa fazenda. Cada um dos personagens é apresentado para a gente, assim, de uma forma, assim, bem detalhada mesmo. E tudo isso, gente, com aquele vocabulário que a gente sente muita dificuldade mesmo. Mas, por exemplo, essa minha edição aqui da editora Atelier Editorial, traz aqui no finalzinho um glossário muito bacana. Então toda vez que apareceu uma palavra ali que eu não fazia ideia do que se tratava, era só ir ali para o finalzinho do livro, verificar essa palavra e retomar a minha leitura. E são termos que vão aparecer quatro, cinco vezes ao longo do livro, então você vai meio que memorizar esse vocabulário, sim. Namarra, mas vai. A única coisa dessa minha edição aqui que me incomodou um pouquinho é que as notas de rodapé foram colocadas no final do livro. Então são notas de fim de livro. Então uma coisa que eu fiz aqui para me ajudar, né, a me organizar para toda vez que eu tivesse que ir ao fim do livro ler alguma nota foi colocar um post-it aqui exatamente onde começam as notas, né. Então era só puxar essa fitinha aqui, pronto, já estava lá nas notas, li a nota referente ao capítulo que eu estava lendo e pronto. Minhas mãos não caíram por eu precisar consultar o glossário nem as notas de fim de livro, gente. Tanto as suas não vão cair também, ler com afinco. Vai valer a pena, gente, porque assim, passada ali, sei lá, o primeiro terço do livro, que é só essas descrições mais complicadas que eu falei para vocês, comece então a ação do livro. Esse livro vai contar então a história para a gente da tio, cujo nome de batismo é Berta, o apelido que a família dela, né, a família de criação, porque ela é órfã de pai e de mãe, dão para ela é Inhá. A família da Berta presta serviços para a grande família, né, do senhor ali da área, né, o dono da fazenda, e nesse núcleo dessa família da fazenda existe um garoto com problemas mentais. E esse garoto dá esse apelido para a Berta de tio, por causa da sobrancelha dela, que parece um tio, né, isso quando ele está começando a ser alfabetizado, ele vai para a escola, não consegue aprender nada, a única pessoa que consegue ensinar o alfabeto para ele é a Berta, que é a personagem mais boazinha da face da Terra, gente. Ela é então uma heroína romântica, só lembrando que este livro aqui faz parte do romantismo, como eu disse para vocês, é um romance regionalista. Então a Berta tem assim, a tio, né, tem ares de santa mesmo, né, ela consegue amenizar a miséria das pessoas ao redor dela, ela tem uns atos de abnegação, assim, muito bacanas, por exemplo, o irmão de criação dela é totalmente apaixonado por ela, só que a melhor amiga da Berta, que é a filha do fazendeiro, a Linda, é super apaixonada por esse menino também, pelo Miguel. Então ela acaba abrindo mão desse amor do Miguel e acaba convencendo, né, comendo a mente do Miguel para que ele preste atenção à Linda, e num dado momento isso meio que dá certo, os dois começam um relacionamentozinho, e a Berta fica lá, quietinha, tem assim uns momentos de ciúme, mas ela sabe que é melhor assim, e que ela nasceu para fazer bem aos outros mesmo. Então é isso, a gente tem essa personagem super pobre, mas que vê beleza em toda a miséria ao seu redor, consegue ajudar os personagens, praticamente todos os personagens aqui da história são ajudados pela Berta, inclusive o João Fera, que é disparado o personagem mais legal dessa história, ele é um capanga, que é meio que um assassino de aluguel, e no início do livro a gente não entende muito bem qual é a relação dele com a Berta, mas ela é a única pessoa que consegue convencer o João Fera a fazer a coisa certa, enfim. É um relacionamento até bonito dela com o João Fera. Mas tá, digamos então que o livro começa nos dias atuais, isso em 1800 e qualquer coisa, até chegar um ponto da história que a gente começa a ficar sem saber, mas pera lá, qual é a relação, afinal de contas, do João Fera com a menina, do fazendeiro com ela, enfim, tem alguma coisa muito estranha nessa história, e aí a gente começa a desvendar um mistério. Sim, além de ser um romance regionalista, esse livro também é um livro de mistério, minha gente. E dos bons. Quando o autor começa a fazer um flashback, contar pra gente a história da mãe da Berta, e como foi que essa menina se tornou uma órfã, é assim, surpreendente, você não vai mais querer largar esse livro, você vai querer continuar lendo pra descobrir o que diabos aconteceu com a família da Berta mesmo. E vocês vão se surpreender com o João Fera também, que no início ele é, né, aquele malvadão, muita gente tá tentando ir atrás dele, no começo da história ele está indo atrás do fazendeiro, ele foi pago pra assassinar o fazendeiro, só que a Berta acaba convencendo o João Fera a não fazer isso, ele acaba até devolvendo o dinheiro, né, ele já tinha gasto aquele dinheiro, mas ele consegue, de um jeito aí que eu não vou dizer pra vocês, ele consegue então esse dinheiro de volta, vai lá e paga o cara que o havia contratado, e esse cara que contratou o João Fera pra assassinar o fazendeiro, também tem um papel crucial aqui na história, que a gente só vai ficar sabendo nos momentos de flashback, em que o José de Alencar vai contar pra gente direitinho o que aconteceu no passado da menina, e o que aconteceu com a mãe dela. É uma história, assim, chocante, gente, é triste. Eu não chorei lendo esse livro, mas eu consegui imaginar pessoas chorando copiosamente, olha aqui, em alguns capítulos. Enfim, é isso, esse é um livro que começa, eu não gostaria de usar a palavra chato, mas tedioso, talvez seja uma palavra um pouco melhor, enfim, ele é um livro, assim, arrastado no começo. Vai chegar uma hora que você já vai estar assim, ah, tá bom, José de Alencar, eu já entendi o ambiente da história, podemos continuar? Mas, assim, insista, porque ali, do segundo terço da história em diante, gente, é uma história incrível, e sim, vocês vão notar que esse livro, por fazer parte do romantismo, por ter essa heroína romântica, com esses atos de abnegação e tudo mais, vocês vão ver que vai ter momentos aqui do livro que é muito breguinha, tá? Alguns diálogos aqui, principalmente entre os casaisinhos, né, de namoradinhos aqui, que são muito meigos, muito açucarados e coisas do tipo, que é uma coisa que, pra hoje em dia, né, pra nossa geração, quer dizer, eu considero que eu já faço parte de uma geração anterior, né, da de vocês que estão pensando vestibular agora, mas enfim, pra geração de vocês, então, garotos de 18 anos, não falam com meninas de 15 anos, do jeito que esses garotos falam, mas aí você tem que vestir a sua capinha de século XIX no Brasil, e aproveitar o livro, que é, sim, sensacional, da metade pro final, que fica bem claro. Então tá, depois de ter completado a leitura desse livro, eu tô até pensando aqui, seriamente, desenterrar o meu tronco de pé, e reler, e de repente, né, vai que, né, agora, com 33 anos, eu consigo enxergar a beleza daquela história. Gente, sério, se vocês tiverem que ler o tronco de pé na escola também, eu sinto muito, tá? Eu acho que eu teria gostado bem mais de ter lido Tio, na minha época. E é isso, então. Fica a dica pra você também, que não está se preparando pro vestibular desse ano, de um romance brasileiro que vale muito a pena mesmo, tá? E pra você que está se preparando pro vestibular, força, gente. São, sei lá, 100 páginas ali de descrição, mas que vão valer a pena depois. Certo? É isso, então. Na semana que vem eu volto pra gente conversar sobre este livro aqui, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então, domingo que vem, às 10 da manhã, nós vamos ter outro encontro com mais um livro da lista da FUVEST e do Unicamp. Certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!